A paz de Deus aí a todos. Tudo bem com vocês, pessoal? Boa noite. Vamos aqui para mais uma aulinha, tá bom? Uma aula diferente aqui que eu trouxe aí para vocês. Esse vaso aí, não é um vaso, eu vou botar ele mais envelhecido. E esse ramo aqui nele que vai dar toda aí uma uma diferença, né? Vai ficar aí bem legal também, tá certo? Vamos lá para a aulinha. Gente, sempre que a gente for pintar algo, é muito bom a gente ter um pituar, né? Para a gente estar aí sumando, estar fazendo fundo e tudo mais, tá bom? E aí eu começo o quê? Analiso logo o meu gráfico, certo? Analiso aqui o gráfico e vejo por onde começar, qual o ponto de partida aí da minha pintura, tá certo? O que é que eu vou fazer primeiro? Quando eu terminar aqui a pintura, eu vou deixar o risco aí para vocês aqui na página, tá bom? Pintando com alegria. Também fica lá no meu Instagram, pintando com alegria, tá? Boa noite, gente. Domingão aí abençoado. Vamos aí pintar um pouquinho. Certo? Vamos lá. Então o que é que eu olho? O que tá por baixo. Você olha primeiro aí o que tá por baixo, que é essa parte aqui do vaso, né? Mas aí a gente vai fazer um fundo para destacar ele do pano e vamos fazer aqui uma leve base também para que ele não fique voando, tá certo? Eu vou pegar aqui, ó, um pincel número 12, aquele mesmo velho pincel que vocês já conhecem. Ó, vamos lá. Pincelzinho, aquele, ó, que o cachorro comeu um pedaço, que eu tô morrendo de saudade deles. E aí, gente, eu vou pegar um pouquinho do oliva, só para fazer uma basezinha, ó, no sentido horizontal, tá bom? Ó, toco a ponta do pincel e venho no pé do meu vaso, ó. Para um lado e vou essumando. Quando eu vejo que a tinta vai acabando, eu começo essumar, tá certo? Ó, quando você vem com a carga de pincel, amém, gente? Com a carga de tinta, você vem no pé do elemento, ó. Quando acaba a tinta, você vê que tá acabando, aí você desce varrendo, ó, pressionando um pouquinho de força pra ficar só o essumado. Oi, Edileide, tô bem, graças a Deus, Edileide? Tô começando, tô na fase, ainda tô com gesso, né? E tô na fase de pisar, né? Tô dando as primeiras passadas, mesmo com muita dor, mesmo, o joelho doeu muito, mas tem de ir assim, né? Fazendo a reabilitação, tá bom? Vamos lá, gente. Olha lá. Gente, é, gratidão aí a todos, coloquei aqui, né, como vocês sabem, o tratamento que eu tô passando, tratamento caro, né? Tô há sete meses aqui em Brasília. Peço a todos que vão sair pelo vídeo, que se sentir, tá bom? Que doe aí um real, já ajuda bastante, gente, de coração mesmo aí, que Deus abençoe a todos. Quem não puder, assim, quem não, né, não puder doar um real, que ore a Deus por mim também, tá? Pela minha enfermidade e por essa luta que eu tô passando, tá bom? Mas quem puder, Deus abençoe aí. Esse aqui é CPF, tá, pessoal? O pessoal que pergunta é CPF. o Pix. Tô bem, gente. Já tô com gesto, já tô dando as primeiras passadas, tá? Ontem eu mostrei aqui ao vivo, né, ficando em pé, né? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar novamente aqui o pessoal que tá chegando aí, que não sabe, tá, gente? Só tirar o celular aqui, ó, de onde eu tô gravando, que aqui é tudo assim, gente, tudo improvisado. Ó, tô assim, ó, vendo? Mas aí eu já consigo, ó, ficar um pouquinho em pé, tá vendo, ó? Mas ainda tô com gesto, ainda vai ter outra troca dessa, o pessoal aí que tá perguntando, ó. Deixa eu ficar em pé aqui um pouquinho, ó, vendo? Tá vendo? Deixa eu tentar dar um passo aqui, ó. Ainda não tenho força nas pernas, tá, gente? Mas aí, deixa eu sentar aqui novamente. Ai, Deus. Tá vendo? Mas a cirurgia foi aqui, bem aqui atrás, eu já fiz. Tá com uns 20 dias, tá, gente? Vamos lá, voltando aqui a aula. Desculpa aí o pessoal, porque o pessoal tava perguntando, tá, gente? É. Deixa eu apoiar aqui novamente. Ó, vamos lá. Pronto? Ai, cansei, gente. Deixa eu tomar um ar, bora lá. Bora lá. Pessoal, e agora vamos fazer o essumado aqui em volta. Eu vou com um pouquinho de cinza lunar, pincel pituar, eu tiro e toco a ponta dele, tiro esse excesso de tinta na mão, ó, e eu venho só circulando aqui, gente, ó. Começo daqui, que isso tudo é fundo, tá certo, ó? Isso aqui tudo é fundo. Ó, tudo aqui é fundo. Mas aí você não coloca um fundo muito exagerado, maior que o elemento, tá certo? Ó, você vem aqui e coloca um fundo menor. Ó, tocando no vaso. Não vou fazer ele muito grande, eu coloco ele bem ralinho. Também quando eu venho com o pincel, gente, com tinta, perceba que eu vou logo aqui perto dele. Quando ele vai acabando a tinta, aí eu vou só essumando. Amém, gente? Cansei um pouquinho, tá, gente? Tô um pouquinho ofegante porque eu fiquei em pé e é muita força que a gente coloca. Deus abençoe, dona Bernadette, tá aí internada. Vamos orar aí por ela, né, gente? Que ela fique boa logo, volte pra casa. Que Deus possa visitar ela onde ela estiver. Olha aí, vou tocando e vou fazendo círculo. Gente, compartilha também, tá, a live. E vamos lá quebrar o cofrinho, né, gente? Quebra aquele cofre. Dou aí um real que vai estar ajudando bastante. Romênia. Professor, quando você volta pra casa... Ô, dona Romênia, cada gesso desse agora, como ele é mais curto, custa... Ô, custa não. Demora 15 dias. Ainda falta um. Aí eu tenho de comprar a órtese, que é 500 reais. A órtese é pra ele não voltar, pra os pés não voltar. Entendeu? Aí eu tenho ainda de Deus... Deus vai preparar, né, pra me comprar essa órtese. Encomendar do tamanho certo do pé. Eu acho que em fevereiro... Acho não, em fevereiro. Tá bom? Creio que em fevereiro Deus já vai ter... Eu já vou receber alta, né? Porque eu tô em casa e eu faço tratamento na clínica. Não é no hospital. O hospital foi feito a cirurgia. Mas aí eu vou receber alta. Creio que terá o último gesso. E fizer um pouquinho de reabilitação. Aí eu já posso ir pra casa. Tá bom? Olha aí. Pronto? Viram aqui, ó? Olha... Presta atenção, gente. O segredo do esfumado... É você começar aqui com mais tinta e ir esfumando. Ele fica escuro, médio e só a fumacinha. Só o esfumado em volta. Tá bom? Ó... Escuro, médio e só a sujeirinha. A mesma coisa acontece aqui. Escuro, médio e só aqui uma poeirinha. Tá bom? Então... Vamos lá. Vamos continuar. Ó... Agora vamos para o vaso. Gente, lembra que na aula de ontem, que tá lá no meu canal no YouTube, eu falei de volumetria? Né, gente? Lembra que eu falei de volumetria? É... Ó... Então aqui você vai ter de prestar atenção a parte mais gordinha. A parte mais volumétrica. Tá bom? O que é o volume, gente? É a parte mais gordinha. Então presta bem atenção. Aqui, ó... A gente vai fazer o quê? Pega essa parte, ó... E vamos deixar ela o quê? Mais gordinha, né? Até aqui é gordinha, ó... Essas partes aqui do vaso que é mais gordo. E também você vai observar qual a parte mais baixa. E você já marca aí a parte mais baixa, ó... Aqui embaixo, né? Tem essa... Todo vaso, ele tem isso aqui mais baixo. Vocês perceberam? Aí você... Como é que eu sei, professor? Usa a memória de vocês pra lembrar como é um vaso, gente, né? Aqui não fica mais baixo? Aqui perto da boca? Né? Isso. E aqui embaixo também vai sombra. Por quê, professor? Eu sei que aí vai sombra. Porque é embaixo do beiral. Embaixo de linha, gente. Tudo que for embaixo de linha... Dessas linhas, dessas riscas... Vai sombra. Tudo que for embaixo de linhas... Vai sombra, né? Porque tá por baixo. Entenderam aí? Então, eu já sei onde vai aqui o meu volume. Né? E eu sei aqui vai a minha sombra. Tá certo? Pego o pituar. E agora eu vou aplicar o volume. Tá bom? Vou pegar aqui um pouquinho do meu marfim. Ó. Perdão, gente. Marfim. Para o volume. E quando você aplicar o volume, você já pega aí... A cor que você vai trabalhar. Como eu quero ele envelhecido, eu vou pegar cores velha, né? Siena. Sépia. É. Posso botar um pouquinho de caramelo. Entendeu? As cores que partam para uma palheta velha. Cores envelhecidas. E aqui vai ser a nossa luz. O que vai deixar alto. Então, eu pego aqui o marfim, ó. E coloco ele aqui circulando, ó. E apago essa marca, ó. Essa marcação. Como se apaga? Ressumando. Ressumando. Você vem circulando. E apagando, ó. E apertando bem. Ó. Bota mais um pouquinho. E aí, você vem apagando. Por quê, professor? Apagando. Porque a gente vai encaixar uma cor na outra. O que aconteceu? Aqui não dá para mim ver todos os comentários, tá, gente? O que aconteceu? Oi, Cris. Eu operei... Aliás, eu nasci com o pé torto, congênito. Que é quando os dois pés nascem virados, tá? Aí, eu tô em Brasília. Saí de Alagoas pra Brasília. Faz sete meses. Pra fazer um tratamento aqui. Que só tem aqui para adultos, tá? Só tem aqui em Brasília com o doutor Davi. Davi Raja. Aqui na clínica Ortopédicos, tá bom? Já que faz seis meses. Sete meses, aliás. Ó. Antes que seque. Presta atenção. Todo vaso, você vai querer fazer isso primeiro. Uma base. Pode ser com branco. Se for azul, pode ser um azulzinho claro. Tá bom? E aí, o que é que eu vou fazer? Antes que ali seque, a gente já vai aqui, ó. Deixando ali só o volume. Você vem seguindo o volume do vaso. Passando aqui a tinta. Apagando também a marcação de cada tinta. E circulando, ó. Fazendo o volume. Olha se ele já tá arredondando. Percebam que já tá ficando volumoso. Não é verdade, ó. Ó. Então, e a gente vai. Colocando um pouquinho de tinta. E encaixando ela. E isso manda, ó. Ó. Rodando. Gente, vejam aí o volume do nosso vaso. Já achamos o volume, né? Então, pronto. Agora vamos. Fase de preenchimento, ó. Cobre aqui, ó. Essas plantas. Depois a gente coloca. Olha aí. Percebam lá o volumão dele. Entenderam agora o segredo dos vasos? Quem aí gostou, gente? Gente, não se preocupa com o acabamento aqui, tá? Que a gente já vai trabalhar ainda esse acabamento. A gente já vai dar a sombra, né? Aplicamos só o volume. Falta sombra e ainda luz. Tá certo? Ó, vamos passando. Sempre encaixando a tinta. Ó. Olha que lindo. Já tá bonito, né, gente? Aprenderam. Viram como é fácil? Já tá uma belezura, né? Vamos agora dar o acabamento. Gente, se você conseguir com esse, dar o acabamento com algum pituar que você tiver, ótimo. Tá? Se você não conseguir, deixa o pituar pra ele somar. E pega aí outro pincel. Tá bom? Porque o pituar é bom pra... Vai encaixar as cores. Ó. E agora eu vou com sépia. Envelhecer ele com sépia. Sépia é uma cor ótima para envelhecer os elementos. Vamos lá. E aí a gente já vai dando nosso acabamento. Pego aqui o sépia. E vamos aqui. Tinta na ponta, gente. Na ponta do pincel. E aí a gente vem contornando. E essumando aqui, ó. Jogando para dentro o excesso. Pra não ficar aquele relevo, né? Aquele contorno fino. Ó. Aí se você quiser, aqui, ó. Você pega aqui o pituar, ó. E vem... Ó, ele vai limpando. Tá vendo como ele limpa? Tá vendo que ele vai limpando? Gente, o erro... Um erro que eu vejo é o pessoal que pega aqui a tinta assim, ó. De um lado do pincel. Aí vem aqui, ó. Faz isso aqui, gente. Ó. Bem fininho. Não faça isso. Que tá errado, ó. Pega a tinta aqui na ponta do pincel. Tira esse excesso. E vem esfregando aqui, ó. Pra encaixar uma cor na outra, ó. E vem varrendo aqui, ó. Olha aí. Vamos lá. Vou fazer aqui logo o contorno. Depois a gente vem com o pituar dando um acabamento, ó. Sépia. Tá vendo, gente? Eu venho com a ponta. Olha lá. Obrigado, gente. Deus abençoe. Pessoal aí, obrigado a todos que vão doar aí. Que vão ajudar também aí com um real, tá, gente? Não precisa ser muito, né? Se cada um que passar aí no vídeo se sentir. De ajudar com um real no meu tratamento. No tratamento, né, gente? Também em tintas. Ns coisas, né, gente? Um real já ajuda aí bastante. Porque é muita gente que visualiza. Né? Que Deus toque no coração de todos. Né? Tô secretado, difícil pra todo mundo. Mas que se sentir aí, né, gente? Que Deus seja recíproco, né? Com cada um. Que possa multiplicar mais e mais, né, gente? Ó, vamos fazer agora aqui onde baixou, onde baixou. E como é que faz? Com a sombra, né? Lembra que eu falei, ó? Sombra é o que deixa baixo, tá certo? Um pouquinho dele aqui. E aí a gente vem baixando aqui, ó. Baixando. Aqui. Com um pouquinho de sombra. Olha lá que lindo vai ficando, gente. Depois a gente tira aqui, gente, essas marcações, ó. Depois a gente vem limpando com o pituar, tá bom? O pituar vai dando uma limpada linda nessa belezura de vaso. Olha lá. Que eu venho aqui. Tintinha na ponta. Vamos aqui, ó. Sepia, tá, gente? Só sepia, siena. E já fica esse vaso lindo aí, né? Ó, venho aqui. Aqui. Vá de pouquinho em pouquinho, gente. Pra dar tempo você tá essumando, tá certo? Ó, tá? Passando aqui, essumando. Tintinha na ponta. Ó. E vai. Essumando. E o nosso vaso. Amém, pessoal. Deus abençoe a cada um de vocês também, gente. Muito obrigado aí a todos que tão orando por mim, tá? Tão orando. Aí que é muito bom, né, gente? A oração é sempre bem-vindo, né? É o que nos fortalece, nos edifica. Né, gente? O que nos motiva. Porque tem hora que a gente tá tão desanimado, né, gente? Tão desanimado, abatido, com a depressão. A gente não demonstra, né, aqui nas aulas, porque tem que trazer ânimo pra vocês, né? Tem que ter bom ânimo. Que o inimigo só se alimenta da nossa fraqueza. Mas às vezes a gente tá abatido, né? Vem uma oração e nos sortifica, nos edifica mais. Olha lá. Vamos agora limpar? Já tá pronto. Se eu quiser deixar assim, tá ótimo. Mas vamos dar uma limpadinha, dar mais uma sombreada, deixar ele mais queimadinho. Aí você pega aqui, ó, um pouquinho de tinta, vai tocando aqui pra tirar um pouco do excesso. E vem agora com o pituar, porque, ó, não borra mais, né? Como a gente fala na escola, ah, borrou. Ó, e eu venho aqui seguindo o formato do vaso. Seguindo o formato do vaso. Ó, seguindo o formato dele, gente, ó. Um pouquinho de tinta. E aí você vem, ó, seguindo aqui o formato, dando aqui uma limpada. Ó. Né? Dando aquela varrida, gente. Como se fosse tirar a poeira da casa. Certo? Olha que lindo. Obrigado. Deus abençoe, gente. Ó, vou botar mais um pouquinho aqui na base, porque a base é sempre mais escura, né? O fundo do vaso. E aí eu venho seguindo esse balanço do nosso vaso. Bem leve. Olha que lindo. Limpo aqui o pituar um pouquinho. E aí se você ver, gente, essas manchas assim, ó. Aí você ainda volta com o pincel seco e vai varrendo, ó. Vai varrendo, limpando aí a sua casa. Olha aí o nosso vaso, gente. Gostaram? Vamos agora, vamos agora iluminar. Tá bom? Vamos terminar aqui essa parte aí do vaso. Para iluminar, você pode esperar ele secar um pouquinho. Tá? E aí você vem com o branco. Um pouquinho do branco. Gente, você vem aqui um pouquinho. Onde é o ponto de luz? Não é aqui, ó. O ponto mais clarinho dele. Que a luz vem assim e vai bater daqui, ó. Aí você vem um pouquinho do branco, o pituar, pouquinho, gente. Aí você vem fazendo isso, circulando, ó. E limpando mais ainda, ó. Percebam uma coisa aqui, um detalhe, uma dica. Eu coloco o branco aqui, ó. No ponto que eu quero mais brilhoso. E vou circulando, ó. Não vou gastando ele, ó. Vou pegando o excesso em volta. Quando o pincel tá com quase nada de tinta, eu venho limpando, ó. Quase nada, gente. Tá vendo que ele tá sem só a poeira, né, ó. Pra quê? Porque a luz, assim como a sombra, ela bate aqui e ela sai propagando, né? Ela sai espalhando. Então a gente coloca aqui um pontinho de luz e sai circulando. Aí aqui também, gente, ó. Na parte clarinha aqui, ó. Perceba que a sombra tá aqui, né, ó. E a sombra tá ali. Mas aqui tem um pinguinho clarinho. A gente pega só uma pontinha. Ó. Aqui entre o meio. E coloca ali. Olha aí, gente. Gostaram? Ficou bonito? Fácil. Aprenderam, né, o vaso. Vamos agora dar acabamento nele. Tá? Pintar ali a boca. A boca agora pro céu normal. Preencho tudo novamente. Eu amo, gente, vasos assim. Professor, se eu quiser ele mais velho, mais envelhecido ainda, eu ainda posso ir além dessa questão? Pode. Você pode vir com preto, retocando aqui a sombra. Caso queira. Quais cores eu usei? Dona Maria Eva. Siena. Sépia. E marfim aqui pra luz. Tá? Marfim primeiro por baixo. Vai ficar gravado lá no meu canal, pintando com alegria, tá bom? Depois a senhora assiste com muita calma pra ir pintando essa belezura. Pego aqui siena. Vamos aqui pra beirada do vaso. Eu vou pintar outro. Gente, eu vou replicar ele depois, no próximo domingo. Vamos pintar ele num azul, bem azul, tá? Pinta ele num verde, num porcelanato. Eu vou pintar outros vasos pra vocês aí, né? Vamos fazer outras aulinhas aí de vasos pra vocês. Deixa Deus me dar ânimo e saúde. Passei a semana um pouquinho cabisbaixo, mas tô bem. Então, quando eu tô bem assim, que eu gosto de pintar animado. O pessoal diz, e conversando bastante, né? Né, pessoal? Ó, gente. Vamos agora aqui. Você vai pegar agora aqui um pouquinho de sépia. Fazer aqui a boca dele, né? A parte mais profunda. Ó. Um pouquinho do sépia. A parte de dentro da boca, tá certo? Ó, olha lá. E pega agora um pincel menor. Pincel menor. Pouquinho do branco. E a gente vai fazer as beiradas, que é mais clarinha, tá? Antes que seque ali, eu venho aqui, ó. Pouquinho, gente. Só pra ir esfregando, ó. Olha lá, ó. Vou apagando o branco. Volta apagando, ó. Aí você volta. Apagando. Olha lá. Beirada de um lado. Pouquinho também do outro lado. Apagando o branco, tá? Só pra que ele mescle no siena. Ó, pouquinho do branco. E a gente apaga, tá? Eu só quero a luz. Olha aí, gente. Tá vendo? Que lindo. Vamos agora puxar os galhos. E como eu disse a vocês que é uma pintura rústica. Uma pintura bem rústica. Eu vou pegar aqui. Você pode ir com o sépia. Ou o jacarandá. Eu não tenho jacarandá. O que é que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar aqui a tampa dessa cola. Vou colocar aqui sépia e preto. Sépia. Ó. Pouco do sépia. E vou envelhecer ela. Deixar ela mais queimada. Pra não ir só o preto também. E coloco um pinguinho de água. Tá vendo? Sépia com preto. Porque eu quero uma cor bem velha mesmo. Fazer aí o talinho dela. Os galhinhos. Quase preto, tá, gente? Quase preto. Um verde bem escuro. Um verde não. Uma cor quase preta, tá bom? Pode ir até o preto. Amém, gente. Obrigado às pessoas também que estão aí ajudando. Que estão se sentindo de doar um real aí, gente. Vai fazer toda a diferença, né? No tratamento. Na órtese que eu tenho de comprar. Na fisioterapia que eu ainda não fiz. Também porque aqui em Brasília é tudo caro. Que Deus abençoe. Também alimentação, né, gente? Aluguel. Que aqui também... Aliás, aqui em Brasília. Não sei se alguém mora aqui. Mas sabe que aqui é tudo bastante caro. O pessoal que tá perguntando, gente. É CPF, tá? Eu coloquei aqui. Deixa eu colocar aqui. CPF. Quem se sentir aí, Deus abençoe grandemente. Quem não puder também, gente. Tecido, tá, gente? É tinta acrílex pra tecido. Essas aqui eu coloco aqui só pra segurar a tábua. PVA. Mas ela não pode, não. É tinta pra tecido. Tá bom? Ó. Pego aqui. Vem aqui, ó. Dentro do meu vaso. E aí eu saio fazendo esses galhinhos sambando, né? Aqui, ó. Olha lá. Vendo aí. Por isso que eu queria ela quase preto, tá, gente? Quase preto. E você sai aqui fazendo algo bem rústico. Ele é um vaso bem rústico, gente. Olha que lindo, né, gente? Coisa simples, pessoal. E vocês vão amar pintar ele. Eu vou deixar o risco já já pra vocês. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Olha aí. Que lindo. Aí, gente, se você quiser colocar uma luzinha, tá? Se você quiser colocar uma luzinha aí nesse, nesse, nesse sépia aqui no, no coisa, você pode pegar aqui, ó. Colocar alguns pontinhos de luz pra dar um volume também. Caso queira. Caso não queira, você deixa reto mesmo assim, ó. Porque se você quer dar um voluminho, pode vir assim, ó, com os pontinhos de luz e iluminar aí um pouco esses galhos, tá? Porque vai dar mais um volume nele, né? Não vai ficar aquilo chapado, ó. Então, você vem aqui com a isquinha do branco de um dos lados, tá bom? E percorre novamente, ó. Colocando aí uma luz. Olha lá, deu mais volume. Com um simples toque, já deu volume. Agora, você vai pegar aí o branco. Pincel número 12, novamente. Pra colocar o acabamento. Aí, você coloca, pode colocar cerejeira, né? Pode colocar aquela flor de cereja, né? Pode colocar a flor que você quiser. Como o vaso é tudo rústico, tá todo rústico a pintura, eu vou fazer isso. Vou pegar aqui o branco. Aliás, perdão. Vou pegar aqui, ó, cinza lunar. Ó. E venho aqui, ó. De baixo para cima, ó. De baixo para cima. 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 Cinza lunar. Baixo para cima. Limpo o pincel novamente. E agora 12. Número 12. Pego o branco e eu venho finalizando ele aqui, ó. Branquinho para dar uma vida aí nessas flores. Quem aí já quebrou o cofre e dou aquele real, gente? Deus abençoe, tá bom? Muito obrigado mesmo de coração. Papai do céu possa retribuir para vocês em dobro, tá? Posso abençoar, abrir as portas para aqueles que também que está desempregado, né, gente? Que não está com condições. Eu entendo plenamente que Deus abençoe, tá? E prepare, né, o pão de cada um também aí que não está fácil para ninguém. Olha lá, gente. Pessoal, amanhã eu vou fazer uma live para falar sobre as apostilas que o pessoal sempre pergunta, tá bom? Amanhã umas 8 horas. Aliás, umas 20 horas, esse mesmo horário. Vou fazer uma live das apostilas. Mostrar uma por uma. Gente, olha aí que simples. Rústico. É como eu disse, é algo rústico. Gente, dá para você fazer uma tela, né? Telinha, colocar na parede. Olha aí, ó. Gostaram? Querem mais aso, gente, na próxima aula? Vamos fazer outros de vaso depois? Vocês que mandam aí, tá? Eu faço o que vocês pedem aí. Querem que eu faça outros verde? Né? De outras cores, vermelho. Gostaram da aula? Gente, muito obrigado. É isso aqui, ó. Pintura é isso. Muito obrigado aí a todos, tá bom? Que Deus abençoe grandemente vocês, tá certo? Muito obrigado a todos que vai colaborar aí. Que eu sei que Deus vai tocar no coração de cada um mesmo. Né? Estou pedindo humildemente aí a cada um. Que que passar pelo vídeo, ajude aí com qualquer valor, com real, com 50 centavos, o que puder. Tá bom? Até amanhã, às 20 horas, aqui na página. Quem quiser assistir o vídeo novamente, ele já vai estar lá no YouTube daqui a pouquinho. no meu canal, Pintando com Alegria, tá bom? Ora a Deus por mim. Fiquem todos na santa paz de Deus, tá bom? Não esquece de orar por mim, tá? Pela minha família. Que Deus abençoe aí a todos.